Gessner, as rupturas sociais que as populações próximas às empresas enfrentam, costumam ser subestimadas? Olha, isso historicamente foi um grande problema. Na verdade, ao longo das últimas décadas, nós muitas vezes no Brasil, em grandes obras estruturantes, como essas usinas, tem havido uma subestimativa do impacto socioambiental. Há impactos nas comunidades ribeirinhas que dependem daquela região para sobreviver e, naturalmente, da fauna, da flora daquela região. Isso precisa ser corrigido com o quê? Com muita transparência na elaboração dos projetos. Todos esses impactos precisam ser levados em consideração. A legislação prevê isso. Mas nem sempre, historicamente, o Brasil foi negligente, assim como vários outros países foram negligentes, se há algo a ser corrigido. São obras importantes porque a energia de uma usina é uma energia de fonte renovável, é limpa, é muito melhor ter uma usina hidrelétrica do que uma termoelétrica, por exemplo, do ponto de vista do impacto ambiental, mas é preciso realmente levar em consideração todos os impactos. E aí, esse caso específico precisa ser analisado com o devido cuidado. Mas o custo-benefício das duas hidrelétricas não coloca em xeque a ação delas? Porque elas não são sustentáveis? Não seriam sustentáveis? Não, eu acho que não chega, é claro, precisa analisar o caso específico, mas eu não acredito que eventuais impactos identificados sobre as comunidades ribeirinhas anulem todos os benefícios associados à geração de hidrelétrica. A gente está falando de duas usinas extremamente importantes na nossa geração de energia. Eu acho que, do ponto de vista do impacto da análise de custo e benefício, o benefício de uma hidrelétrica é muito grande também. O fato, o Brasil tem uma matriz energética extremamente limpa. E isso limpa por quê? Porque não emite gases de efeito estufa, não emite gases poluentes. Isso é uma vantagem comparativa do Brasil. Agora, é claro que essas grandes obras estruturantes têm impactos. E vamos lembrar que há também outras fontes de energia igualmente positivas, do ponto de vista de uma matriz limpa, como a energia solar, a energia eólica, a energia baseada na biomassa, a partir de resíduos sólidos urbanos, etc., etc., que devem ser incentivadas também.